Música 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 vocês serem felizes e cada um dos meus amigos e todos os momentos da minha carreira e o nosso coração de cada um dos fãs que vieram aqui hoje toda a banda toda essa equilibrosa que me acompanhou joga chupa na galera aí rapaz entra gente brincando fãs 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 fãs